Oi, meus amores! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Gente, hoje eu vim aqui no Pingo Doce, aqui do... Peraí, gente, me deu um branco agora. Não é Oliveira de Frade, não. Ô, Pedro, que lugar é esse aqui? Que lugar é esse aqui? São Pedro do Sul, gente. Eu estou no Pingo Doce de São Pedro do Sul. Vou lá fazer umas comprinhas com o meu genro e com as meninas. Vambora lá para as compras. Eu não acredito, Maria. Botou saião com rasgado do lado, um cropped, e você quer ficar aí? Tu não acha que está muito velha para isso, não? O carrinho está virando. Sai daí. Está muito grande. Vai virar, vai virar. Vai, sai, Maria. Você está muito grande. E eu, hein? Sai fora, garota. Sai fora. Só faltava que a Cristal também queria ir sentada. Que até um pouquinho de tempo atrás ela queria, sempre queria. Maria, você vai cair daí. Todo mundo vai ver suas calcinhas. Eu estou de short. Ah, está de short? Ah, está. Menos mal. Olha lá, quis botar roupinha de mocinha. De uma mocinha que é ir no lugar de beber. Fala sério, hein? Aqui eles foram botar as coisas importantes. É, vamos embora. Vamos embora isso aí. Não, Maria. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Isso aqui a gente estava sem moeda. Está quebrado. Tem que botar a moeda aí? Vou botar a moeda. Ai, meu Deus. Vou botar a minha moeda. Será que tem lá dentro também? Só que fora? Então vamos botar a moeda. Bota esse. Espera aí. Tem um, tem 20. Ah, tem. 50. Aqui que enfia? Não, é aqui. Nesse? É. Tem certeza, Pedro? Soltou. Eu posso pegar a minha moeda de volta? Claro que não. Só na volta. Estamos vindo hoje para ver se tem promoção. Já viu aí, Pedro? Então, a gente está vendo que tem promoção. Fazendo 100 reais de... 100 reais não, 100 euros, gente. Aí ganha 20 de gasolina e 20 de volta para eu voltar a fazer outra compra depois. Vamos ver se hoje está assim. Hoje eu vou pelo Pedro. Eu vou sempre pelos mais grossos. Arroz, feijão... Ele vai na guludice. Não, é o guludice. É o guludice no dia a dia. Ah. É o guludice no dia a dia. O que é disso para comprar oi? Pão, a gente só tem lá. Aquele biscoito. É aquele lá, não. Aquele, assim, é muito bom. Isso aqui? Sim. Não, não. Isso aí, você compra lá, filho. Isso aí é a variedade... Essa está 1,39, a maçã, ó. Promoção. Não é essa? Das serras. É, 1,39 essa, ó. O pacote. O alho está 1,69. Ui, gente, caiu o alho. Alho seco, ó. 1,69. Esse pacotinho. O que você quer? Está quanto? Que tal isso? 2,69. Caro pra cacete, hein? Mas pega, você não quer? Está pedindo já um tempão. Vamos. Macotão de cebola, 2,99. Vou levar um. Um detergente aí. Vê o preço. Quanto que está? Cifre, é 1,99. Está mais boleto. A gente paga um pouquinho mais caro. Esse é o outro. Pega o verde mesmo. O verde já cheirou. 1,99. Agora já viram. Tem que achar esponja, cristal e mariar. Você não sabe olhar, não? Não, porque é. Aqui, gente. Cadê a esponja? Pega um desse, mariar. 45 cêntimos. Tem que apertar essa blusinha. Eu comprei uma azul e gostei muito. Dessa aqui, ó. Comprei duas. Então pega uma dessa. Pega uma roxa que a gente não provou ainda. É roxa. Eu comprei duas agora lá. Então acho que dá duas. 69 centímetros e 89 centímetros. Ah, tem em cima também. Mas se quiser ser aqui de tutti e frutas, essa é a merça aí. É para as crianças, ó. Peguei um roda para vocês. Uma roda para vocês. 1,5. Vou levar três pacotes desse. Toma, Mariar. Leva lá para a vovó. Não, vou levar quatro. Quatro pacotes desse. Olha, e vou levar um parbolizado. Tá? 1,19. Cogumelo. 2,19. Café. Açúcar. Café. É aquele pé que vem bem mais. Não é assim que vocês compram? Não, é aquele do Pingo Doce. Da marca Pingo Doce? Não é o de baixo, Pedro? Nada disso. É esse aqui. Olha, Mariar. Mariar, que é o meu cachorro. Desculpa. Mariar. Mariar, bota na mão onde eu botei. Ai, senhor. Mariar, Mariar. Cadê o café? Meu café não pode faltar. Descafeinado. Vou levar isso aqui intenso mesmo. Ah, eu acho que é caro aqui. Porque é só 250 gramas. 1,89. Eu acho muito caro. Vou pegar três pacotes, né? Que acaba muito rápido. Três marcas, ó. Vocês só gostam desse, Mimosa? A gente pega esse. É esse que normalmente é o Pingo Doce. Tem o Pingo Doce. É o preço mais em conta. Mas também estão na promoção esses de cima. Aqui é o Mimosa Pingo. 89. 1,99. Cada um? Não, esse é o de cima, Pedro. Aqui, ó. Preço esse aqui. 9 cêntimos. E isso aqui? Esse é o... 82. Então eu levo esse. Levo uma caixa desse. Um açúcar do Pingo Doce. 1,49. Esse mesmo. Vou pegar um rolonzinho pra mim. Vou pegar esse de 85. Se eu queria ser masculino. E um verde. Gafiambro. Tá 1,29. 200 gramas. Vou pegar dois. Mortandela. Com azeitona. E mortandela normal. 99,99 cêntimos. 200 gramas também. Cristal. Olha o que eu achei. Ovo. E ainda tem um olho. Claro, Cristal. Esse é um bicho dentro do mar. 10,99. Que a gente pode comprar. O que eu quero comprar aqui tá mais barato. 39 euros. Ó. Essa aqui tá 89. Ou tá 49. Cafeteira 9. Será que é essa? Tá por 49. Sei lá. Um chocolatezinho desse. Será que é bom? Do Pingo Doce. Arroz trufado. Esse. 99,69 cêntimos. Vou levar esse aqui, ó. Chocolate preto. Esse eu não gosto não. Vou levar dois desse. Esse aqui, ó. 62. 73 cêntimos. Ai, vou levar assim, gente. Faz mais rápido. Seijão preto. Vou levar dois. Seijão preto. 1,19. Meus amores, agora estamos aqui no Lidl. Vamos comprar umas coisinhas aqui também, né? Pra acrescentar nas compras que nós fizemos lá no Pingo Doce, né? Pra juntar. Pra ver se dura até o final do mês. Olha que lindo, gente. Olha que paisagem linda. Estou em São Pedro do Sul, gente. Aqui é tão bonito. Vamos lá. Comprou algumas coisinhas. Tem que trazer a bolsa, hein? Pega a bolsa aí. Deixa eu pegar, que eles nem me escutaram. Tá aqui, ó. Uma aqui, ó. Eu quero água. Ah, sabia que você ia querer água. Vamos embora lá comprar. Mais um pouquinho. Seria preto e amarelo. Estou mostrando, filha. Agora puxa. As meninas adoram. Elas adoram. Ai, gente. Aqui que eu fiquei apaixonada nessa padaria. Ai, tanta coisa gostosa. Salgadinho, ó. Tem salgadinho. Cristóvão fica doida. A Keká pediu pra comprar o quê? O Whey? Foi esse aqui? Cruz credo, hein? Cara, hein? É esse aí que ela usa ou é outro? É esse esse aqui, ó. Ah, esse? Ah, mais barato. A pão dura. Vamos lá. Pega mais esse aqui. É gostoso o meu bolo. Ah, aqui tem aquele cremezinho de duas cores, né? Que eu gostei. É esse aqui. Esse aí tem aquelas bolas de açúcar. E esse aqui... Dentro? Ai, meu Deus. Esse aqui é recheado com chocolate. Ai, sim. Eu vou recuperar. Comendo um negócio, eu vou recuperar meus quilos todos que eu perdi com as galinhas. Cara, o papel de tênis fez isso. Elas falam que não fosse baratinho, né? Pode ir parando. Pode ir parando. Eu parei isso, mas... Eu, hein? Sai fora. O que mais? Esse é gostoso mesmo. Ué, pega... Esse é, pega dois, Pedro. Lá não estraga, não. A gente não deixa estragar. A gente come tudo. Ah, e aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Ah, mas esse é pra assar ainda, né? Dá mó trabalho, Pedro. Esse aqui é como se fosse aquele pão meio de... É igual do Brasil, parecido. Ah, mas só me pensar que tem que ligar forno pra assar. Esse tá barato. Olha a validade, hein? Até às 19h do 5h. 23h do 5h. Esse é 19h. Mas a gente come tudo. Então pega o 23h. Ganha mais quatro dias, três dias, sei lá. Esse aqui acho que vocês já comparam. Eu não gostei disso aqui. Croissant. Esse croissant eu não achei gostoso. Aí já... O ruim que no Lidl é só besteira, gente. Muito bom aqui. O quê? Até dia 20h. Por isso que deve estar esse preço, né? Minhas calças estão caindo. Senão que eu tô emagrecendo. Ah, Pedro, eu quero ver o negócio que a Carla fez hoje pra mim, hein? É aqui mesmo que fica? Acho que é por aqui, ó. Será? É um sei o quê do México. É o Bonito, isso aqui. É o Mediterrâneo. Não é isso, não. Não, ela... Não é salada assim, não. É aquele que você compra. Aparece o que você compra? Que tem que cozinhar? Depois a gente vê, Maria. É tipo legumes, sabe? Não sei qual é. A carbonara disse que é muito bom. Desceu de trás, ó, Pedro. Esse aqui é meu lugar. Olha só, vocês não vão pegando as coisas e botando se a gente vê, não, hein? Olha, o da Cristal. Tá acabando, Marguerita. O da Cristal. Vamos pegar dessa. Vamos ver o preço primeiro. 1,69. 1,69. 2,2. Vocês parem. Carbonara tá quanto? E essa de Marguerita aí? Eu queria... Eu vou experimentar essa carbonara. Quanto deve tá essa carbonara, Pedro? Para a coisa. Tá aí, bom, maluco. Barbecue. Pizza barbecue 2,19. Fiambre com queijo. Essas pizzas são uma maravilha. Olha aqui, quadradinha. Mas é caro, 5,50. Essa laminha só tem aqui, né? Eu não vejo no pino doce. Só tem aqui. E aqui tá muito barato. Vai, vai, vai. Pedro é forte. Esse aqui, chouriço. Esse aqui tá mais caro, ó. Eu paguei mais barato lá no... No coisa. Paio. Isso aqui é bom. Mesmo. Porque essas meninas comem tudo sem pensar na manhã. Vai durar o mês todo, no mês todo. É, aí pede pra fazer lá. Tá bom o preço? Você chegou a comprar o queijo? Não, não comprei o queijo lá no pingo doce, não. 2,114. Isso aí. 6,98 mil. Tá barato? Não sei o preço. A gente tá pagando lá 8. Ah, então leva, Pedro. Bacon. Tem que levar mais, tem que levar mais. O bacon tá caro aqui. Já, um pingo doce tá... Tá mais barato. Ai, gente. Começou a tosse de cão. Começou a tosse do cão. Tosse de cachorro que eu tô. Olha os preços. 1,99, 200 gramas. Golda. Qual é o... O que que é esse queijo golda? Hum, tá caro esse. Ah, esse aqui, ó. É, mas esse aqui, ó. Por exemplo, lá no pingo doce, não tem isso aqui, ó. Olha lá o... É, esse aí é legal, Pedro. Leva esse, ó. Pega dois pacotezinhos. Ó, por exemplo, a planta que você não tem no pingo doce. Mas esse é caro. Eu achei que tá caro, mas... É. Mozzarella? Ah, deve ter pequeno, Pedro. Aqui, 1,49 na promoção. Ó, light relado. Eu acho que eu tô na mãe. Esse é três e pouco. Esse tá três e pouco, hein? Apesar que a gente tá negociando. É, Pedro. Acho que esse aqui de um e pouco, tudo bem. Pega um dois desse. Porque a gente faz um... É. Uma lasanha, não quer fazer lasanha? É, é uma lasanhazinha, uma coisa... Pra fazer... Eu vou fritar alguma coisa, né? Porque nem me vegetar. É uma porcaria isso aqui, mas... Pelo preço, eu vou levar só pra quando for fazer um bife, alguma coisa. E só pra passar na frigideira. Vou pegar a manteiga também. Vou pegar uma dessa aqui. Essa tá quanto? Pega a soriana. Tá sem preço. Não vou levar então, não. Vou levar a mimosa. Essa aqui. Duas dessas que eu vou levar. Dessa marca mimosa aqui, eu já levei e gostei. Tá 1,89. Preço, eu acho que não é, não. Então, leva mais um. Eu acho que não é. Meu bônus. É, vou pegar, ó. 2,48, Pedro, aqui. Vou levar isso aqui, ó. 2,48. Aqui, Pedro, esse tá bom. 2,48, ó. 16. Não é isso? Ótimo esse. Pega isso aí. Vai ter espaço lá? Não tem muito. Eu gosto de geladeira muito pequena. Ela vai trocar de geladeira. Vamos pegar uma maior. Mãe, sai que valeu. Nossa, o que eu vi? É um tipo um freezerzinho, deitadinho, Pedro. É, mas eu quero fazer como a gente tem na casa, né, meu irmão? 3,91, gente. Ó, pacote de 1 quilo. É assim bom. Aqui as perninhas, o quilo. 3,98 as coxinhas. É. Eu faço direitinho. Esse aqui é o pão de alho dele. Uhum. Ou é assim? É o pão de alho pra mulher. Vocês vão fazer com... É bom fazer com a outra semana. Vou botar na airfryer, né? Vou botar na airfryer. 1,59. É, vou levar um desse aqui. 1,19. Não, esse aqui é... 1,57. Pega um desse. Toma, Maria. Sossega a periqueta. 4 e pouco. Vê se estão caro. 1,49 aqui tive. Esse aqui é bom que eu tô com... Esse aqui é com descuço chamito. Toma. Não sossega. Cafeteira. Quanto? 69, é. O que que foi, filha? Bascou a onde? Bateu no carro? Poxa, você não sossega. Fica fazendo bagunça. Vem com a mamãe. Vem. Vai melhorar. Vem. Não liga não. Vamos passar aqui no geladinho que melhora. Vem. Você não fica quieta, filha. Fica pulando. Um quilo e meio. A gente pagou ali 3 e pouco. Lega uma coxa dessa. Ah, não. Sai 4 e pouco. Mas tá caro ou tá barato? 4,17. Sai 2,69. É o quilo. 2,79. Não é isso? É isso aqui. Você acha que tá bom? Uma porrada só. Eu acho que é melhor a gente levar de lá. É, né? Às vezes ela tá baratinha, né? Não vou levar isso hoje, não. Aqui, vale a pena a gente levar de lá. É. Aqui é só besteira que é bom. Vocês não têm vergonha, não? Vocês duas? Aqui é bom que vem de unidade a cerveja. É, vamos levar um só a gente tomar agora, voltando. Aproveitar o preço. Não tem aquelas caixinhas, não? Pô, tá vazio. Essa é que você não vai bater as caixinhas. Esses aqui são iguais mega. Vamos ver uma caixinha que vem com várias. Qual? Qual foi que você comprou daquela vez, Pedro? Pô, gostosão. Aqui lá é bom. Não é. Acho que foi isso aqui de cima, Pedro. Vinha quanto? Vinha seis, não era? Aquele lá vinha doce. Não, Pedro. Aquele que a gente comeu na pracinha. Eu acho que não. Não é esse de agora, não. Não, Pedro. É aquele que a gente veio aqui que você comprou. Ah, eu acho que é esse aqui, Ana. Qual? É um desse aqui. Então pega um desse. Pega um desse, então, pra gente comer. E leva um pra casa. Esse vem seis, né? Pega um. Não cabe? Ai, senhor. Não posso nem engordar em paz. Café. Vamos ver se aqui não tem café barato. Pô, café aqui tá fogo, hein? Café tá caro. Aqui não tem a cápsula não, Pedro? Da máquina de vocês? Já tem que trocar de máquina. Já falo de marca. Depois a gente vai colocar a máquina aí. É. Aqui o quê? Oportunidades. Aí deve ser coisa com desconto, eu acho. Promoção, né? Estimil tomar vergonha, vocês duas. Duas meninas enormes, grandes. Gente, aqui tem roupa, mas tá uma bagunça isso aqui. A gente não consegue nem achar nada. Mas aqui vende roupa também. O que é isso aqui? Calcinha, R$7,99. Tá caro. Ah, deixa eu ver se aqui tem pedigree pra Julie. Pra Julie não, pra Pandora. Não tem, mas eu vou fazer só porque eu vou levar bem um negocinho desse aqui. É R$85 esse. Não, é esse aqui, ó. Um patezinho pra ela. Pra botar na comidinha dela. R$49,00. Ah, mas acho que eu também vou levar um negocinho desse. Porque ela tá com fedor na boca. Bapho de bode. Deixa eu ver qual é o praça dela. Acho que é qualquer um, né? Dá pra ela. Vou comprar azeitão daqui que eu acho mais barato. Ó, R$1,09 essa. R$1,09. A de baixo é... Ai, gente. Aqui é uma confusão de preço. Eu não sei, ó. R$0,99? Ou é R$1,09? Ah, não sei. Vou levar. Farinha de trigo, ovo. Tem leite e sal. E o recheio. Vou pegar uma dessa aqui, ó. Tá R$1,29. Tem arroz de 2kg, mas não tem o preço? Vou tentar ver o preço desse arroz. Vou levar pra experimentar. Levar a cat chupo. Vou levar esse aqui. Esse é R$1,39. Esse aqui é R$1,19. Vou levar um desse. Mostarda tem lá. Eu vou levar... A maionese dessa aqui. Vou pegar tempero. Cadê? Será que a quero não tá aqui? Qual é o nome do... Cominho? Cominho! Cominho? Comino? Cominhos? Esse aqui, ó. R$1,09. É que a quero não tá aqui. Então, vou levar. Ha, 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 ha. Curry. Curry. Gosto muito. Piririri. Pi, pi, pi. O que é isso, gente? Pimentão doce. Piriri. O que é piriri, gente? Curcuma, açafrão, índia. Curcuma, açafrão. Nem sei o que é isso, gente. Tô comprando. Nem sei o que é. Pra que serve? Curcuma, açafrão. Açafrão, não sei o que é. Vou levar também. O que mais? Pimenta branca. Orégano tem lá. Coentro tem. Cebola tem. Isso aqui é o quê? Alho em pó. Alho. Isso aqui é o quê? Canela? Não, canela não. Gengibre também não. Isso aqui é uma lagueta também não. Nós não. Eu vou levar bem uma pimenta. Porra, pimenta tá caro. Ah, não. R$ 99,00. Tá caro. Vou levar um molho shoyu. Porque aqui eles falam molho de soja, mas é molho shoyu. Gente, eu acho que eu achei ervilha. Isso aqui não é ervilha, Pedro? Outro dia eu queria fazer uma sopa. Não é daquelas iguais ao nosso? É, é um milho. R$ 1,99. R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 50,00, é. Vai, dá. Vai levar mais um feijão? Pode ser um. É. A gente pode misturar. Vamos levar um feijão catarino? R$ 1,99, tá caro? Tem grão de pico lá, Pedro? É um índice que eu ia tomar mesmo assim, ó. Isso é macarrão? É. Olha aqui, ó. Leva desse, ó. Assim, a gente não compra assim, ó. Eu tenho medo de comprar desse. Por quê? Ah, que esse aqui coloridinho, ó. R$ 89,00, ó. É um precinho bom. É, levar desse. Você pegou daqui que você falou que você gostou? Eu peguei, levei. Vou levar um desse também. Eu já tô cheia. A gente tá cheia de macarrão. E vou levar um desse pra ver. E pronto. Oi, gente. Eu vim aqui só pra finalizar esse vídeo, tá? Eu tô aqui no restaurante. Vou aqui dar uma força às meninas, né? Um hambúrguer, né? Que hoje é sábado. Então, hoje tem movimento. Graças a Deus. Eu vim aqui só mesmo pra terminar esse vídeo. Gente, vou falar pra vocês quanto que eu gastei em cada um dos mercados. Eu achei que eu gastei muito dinheiro e comprei quase nada. Mas eu estava com o meu gênero e ele só bota besteira, né? E não vê preço, não vê nada. Então, assim, já falei o que é que é. O que é que é? A próxima compra eu vou fazer com você. Eu não quero fazer mais com ele. O homem fazendo compra sabe como é que é, né, gente? Vocês lembram quando eu fazia compra com o Tony, né? Que era uma brigalhada. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Olha, gente. No pingo doce eu gastei 93,12 euros. Eita, que as meninas estão quebrando a cozinha da mãe da Carla. É, e no Lidl gastei um pouquinho mais, gente. Olha, foi 113,46 euros. Total foi quase 200 euros. Não, quer dizer, mais de 200 euros. 200 e poucos euros, gente, que foi a minha comprinha desse mês. Claro que até o final do mês, gente, vou ter que voltar no mercado e comprar algumas coisinhas, né? Porque o povo lá de casa está comendo igual um dinossauro. Já falei pra vocês. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse, né? Bostei um pouquinho das compras, né? Pra vocês. Tentei mostrar os preços pra vocês, né? Mas as meninas tiraram minha concentração lá na hora. Eu não sei se eu consegui mostrar tudo direitinho pra vocês. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.